Enfim, na ultima parte aqui então só para relembrar, a gente começou aqui a atacar a facção da Bretonha né, só falta uma agora E estamos indo inclusive para a ultima cidade deles, que é ali Firuz e Alhaic Então Gramuinho já pode fazer as onze de na frente Então ele pode ir para cá, vai ter rebelião em Alhaic, de tantas piragens que eles estão sofrendo ali já já E Eift, boa noite Então o próximo turno você já alcança Ah, eu falei que eu tinha que fazer uma visita para o Malos né Aliado de Nagarond Ah, eu vou anexar esse aqui Porto me interessa Eu acho que interessa Vou botar uma ST cara também que é difícil de andar nessas ilhas Ahn, eu poderia ficar o tempo parado aqui para recuperar, mas não Preciso recrutar as unidades que faltem também Coloca esse aqui, melhorar a Ember Guard Investida, Força da Arma e Armadura Muito bom Bom, você e eu estou montando o seu exército né No momento você está parado aí justamente para isso Não tem muito para fazer Só tem que tomar cuidado com aquele mesmo negócio da renda 40% a menos de manutenção aqui né Senão eu vou acabar achando que o exército está mega barato quando não está nem perto disso aqui Mas enfim Acho que a gente consegue manter tranquilo o que está ali E aí Rafas, boa noite E aí Zoom, boa noite, tranquilo Tá, tem que também recrutar de volta as unidades do Gramunhão De alguma forma Ahn, o dele está para pegar pelo Global O Malus conseguiu o jeito aqui Quem sabe eu consigo testar meu dragão com você, Malus Já me exterminaste completamente o clã do Snitch já? Ele era aí para cá né É, imaginei O Snitch estava me incomodando muito, eu tinha que atacar ele velho Toda hora ficava mandando ele no deserto ali Ele destruiu as dores do meu vassal do começo também Então dá para deixar barato né GORROS CASCOREIROS GORROS CASCOREIROS Tá, a rebelião tomou essa jorra aí que estava sem guarda de samba né Os caras estão atacando o take-teiro ali Arenas da teia de sangue Tais arenas se tornaram um lugar comum Do que é usado para o entretenimento de ver os escravos lutarem até a morte Se tornou um lugar para os voluntários e buscadores de glória para ganhar favores Ok Estarão de samba Você vai passar esses holandeses Tá, dá para ir e por aqui ou por aqui? Vamos por aqui Vou pegar esse negócio aqui Não vou deixar para o Malus Tributo aos deuses Seus seguidores chegaram a um campo consagrado E aí, meus consagrados A batalha agrada aos deuses da guerra E esses lugares geralmente são erguidos após uma batalha pelo vencedor O saque de tal lugar é possível, mas o deus exige um tributo Portanto, apenas um quarto da carga deve ser levada Exércitos de Arábia Sua exploração do local levou ao resgate de lâminas imbuídas de magia Aprimorando as habilidades de combate do seu exército Top Espada do signo dourado Essa espada dourada concede ao usuário um precentimento e agilidade em batalha Que nenhum mortal deveria ter Será? Agora eu venho em marcha mesmo Estou com medo desse tal de malos, né, velho? Pelo amor Tá, burta Sir John Beleza E o Gramunhão vai pra outra ali Só se aproxima por enquanto Confirma que já está com guarnição decente Aqui Caraca Possibilita ataques de fogo para os exércitos locais Muito bom Se tiver uma rebelião ali Alguém atacar, estamos fodidos Agora aqui eu já vou ter Esse aqui é o Ember Sister De Spears, né Hoje eu vou ter dois antigrandes O que Será que está bom, velho? Três turmas para recrutar elas demora muito Vamos pegar mais Esse aqui seria bom também Mas eu vou ter que fazer esses carinhas ali Para o rei também Nossa, como está barato Os orcs com essa manutenção reduzida Bom, então eu vou pegar Bloodstack Riders E de arqueiro eu vou com esse aqui Porque eles são tops Ah, é burta Vamos fazer seu cerco aí Para acabar de ver esses caras E provavelmente o Cavaleiro Verde vai estar presente também Porque ele adora Estar em todas as batalhas que eu luto contra a Bretonha Está atacado aqui mesmo Aqui cabe quatro Drids O restante de vocês espera aqui Espera aqui Tinha até esquecido a minha unidade bem divertida aqui Artilharia Árvore e artilharia Vamos ver o que eu posso mandar se atacar para mim aqui hoje Matemos um escudeiro de infantaria Cavaleiro do reino aqui também Vamos com esses escudeiros aqui Tá, burta, você quebra aqui para mim Um 6-4 que eu venho aqui Eu quero um Goblin me ajudando a quebrar o portal ali Para quebrar mais rápido Meus arqueiros Ok, o Cavaleiro Verde não apareceu Ah, ele está aqui Sempre escondidinho Mas ele está sempre presente Não é Cavaleiro Verde? Não é Cavaleiro Verde? Ele me ama, não é à toa eu criei a notificação dos meus beats do canal Caralho, o Zang tá aí lá e vai ter que aparecer todas as batalhas Tá, uma de vocês pode passar com a escada ali, tá, obrigado Tem mal no guarda já, não, então fiquem Essa unidade só dá um dano muito alto se você tem muita unidade perto, porque o tiro dela é muito espalhado Percebam a minha intensidade de falar muito 37 vezes, eu te odeio tanto que te segue mais com fã Olha, eu nunca tive um fã me seguindo, então não sei a sensação Tá, aqui bloqueou um monte de gente agora pra você atacar Nossa, essa árvore aqui salvou, hein, velho Salvou muita gente dessa árvore aqui, velho Sai da frente, caralho Cavaleiro verde já era Eu desgordo e posso entrar ai A muralha é quase nossa Dá uso de motilhos naquele escudeiro lá atrás O Sr. John chegou aqui para defender a cidade? Cadê ele? E aí Sr. John, tudo bem? Obrigado pela visita, hein? O destino está batendo no último superbargo E aí Mais um rebanho aqui que os caras ainda estão insistindo Pode começar a lotar uma muralha já Cadê ele? Vamos lá! Pronto! Assim que ceder o portão, é tudo nosso Eu tenho que ignorar esses paladinos, passar reto aqui Os cavalos de órigo aqui Eles são fortinhos, mas em pouca quantidade eles não são ameaça não Eles tem frenesi, eles dão liderança para os aliados em volta E eles tem fúria do norte, que é praticamente a fúria dos norsicanos Na humanidade bretoniana Sim, hater dá mais atenção que fã, normalmente é assim mesmo Aquele famoso cara, eu vi que ninguém deu dislike ainda, então eu vou dar um dislike só para ser o primeiro Deve ter gente ver assim mesmo Aí você vai fazer o que? Não da pra todo mundo ser igual Ainda bem que não são Pronto! Eu venho até o seu filho! Pega aqueles homens de arma ali, meu consagrado Gente, ignoram esses heróis ai, porque se eles ficam a meia hora brincando com eles, não vão matar A polícia e o Jons O que é que tem aqui? Cavaleiro de órigo ai, brabo Sobe daqui, meu Eu já posso tirar vocês daí, né Então todo mundo que foi em fantaria Desce aqui agora Todo mundo que foi arqueira Pega sua poção na muralha E valeu, falou Você deve me ajudar aqui Na sua fantaria aqui Quantas raças tem na minha facção Orcs, Elfos, Caos, Vampiro Só essa unidade aqui mesmo Mas também conta Umas quatro, vai Passaram os escudeiros ali Correram, vamos pro meio Ontem eu testei pra ver se tinha atualizado o mod Deep Slab No finalzinho No finalzinho Não finalizei a live Mas atualizou ainda não O cara só Acho que atualizou o texto Pra falar que vai ser liberado Acho que dia 13 No meio de agosto No meio de agosto Logo menos que Slab vai voltar a ser jogável Na coletânea Com os ursos de verdade Então essas facções de Renegado Só vai ser, talvez, se liberado pra jogar Quando eles melhorarem as hordas Porque por enquanto Eu não sei O problema é só não por mim Não posso falar pelos outros Mas eu me afasto de qualquer gameplay de horda No momento Porque eu acho um saco Tá, vamos anexar isso aqui também A desgraça da dama Não é tão sagrada agora, né Meu senhor Sua dama agora está deitada em seu próprio chiqueiro Bravo Cavaleiros de Órigo Já era Cortados do mapa Para nunca voltarem depois É... Vou colocar isso aqui pra liberar a infantaria Pra gente recrutar Fazer mais um posto de recrutamento aqui, né Assim eu não... Preciso voltar até o outro lado lá Se eu quiser mandar algum exército daqui Pra Teoloren Vou me ajudar Coloca isso aqui Escudo de Obsidiana de novo Burta Eu vou ter que brigar com esses caras aqui já já Porque... Daqui a pouco eu que vou ser o alvo, né Só tem eu no deserto No entanto, meus queridos Vocês podiam entrar em guerra com alguém por mim, né Tipo... Não sei Chutando aqui Os trolls Não sei isso Os trolls eu não sei onde eles estão no momento E os anões do carro estão passando o carrinho neles Na garonja e longe pra caralho A HRAF eu tô batendo Então... Não esquece Você vai morrer mesmo E aí, mago Boa noite Tranquilo Olha, confesso que dá até pra bater nesse exército aqui, eu acho, hein Se bem que tem um herói Um herói e um general Talvez não dê Mas eu quero tentar Sou fã das florestas corrompidas desde o Warcraft 3 Vou deixar vocês Vou deixar vocês aqui Vou usar o arqueiro aqui pra mandar umas balas Eles tem ali uns bruxos do fogo da perdição Nada tão sinistro de cuidar Mas eles tem magia É o único probleminha Vou atirar nos bruxos Pode ajudar atirando nos bruxos também vocês Pode ajudar atirando nos bruxos também vocês E um de vocês atira nos corsários da arca negra O bom é que eles não tem muita armadura, então flecha pra eles é tipo mortal Então atira os dois aqui nesse maluco aqui, vai Só pra acabar logo Tá, vem pegar eles aqui agora Pode tirar essas escadas ali Poo Tá, vem pegar os seus corrompidos Poo Egon e pronto Pau 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 Vocês podem continuar brigando, atirem aqui E vocês tiram no general pra mim Você tenta terminar de matar a facção ali na verdade, vai Tá, o general, o herói deles, não o general, mas chegou aqui já Vamos pegar as fantarias aqui, Chatonilda Pode tirar nesse cara aqui Vou mandar eles lá, do outro lado pegar os monstros que estão fugindo lá Pode tirar ali naquele fantaria ali, vocês dois Esse aqui já tá meio que sob controle E o herói dele não vai dar conta de tudo isso Nem por liderança, nem por combate Tá, esse corsário já era Tem uma pergunta, quanto que o João chorou com a facção? Até que não foi muito não, mano, aquilo que parece Tá, ali já tá quase correndo também Tadinho dos elfos negros Esse cara corre, ele tá apanhando muito de todos os lados aqui, velho O general deles pelo visto também já tá desistindo aqui Cachorrada, pode perseguir os caras ali Então tem gente briga aqui Esse cara vem com 5 unidades pegar uma cidade e fala Não, velho, você tem que ter cuidado Pelo amor, velho, respeita minha história Pelo amor, velho, respeita minha história Pelo amor, velho Pelo amor, velho Pelo amor Pelo amor Pelo amor Pelo amor Tá, vamos voltar a incomodar o general dele agora Mato o herói primeiro O general dele vai ficar fugindo, é só tomar a flash Menos 2 de liderança, menos 121 de liderança, correu E o general deles ali também Pediu a regra Vergonha Desgraça Humilhação para toda uma raça Referência é a Rei Leão 2 Não vou matar ele porque acho que escapou os cavaleiros Por que eu não sei se eles escaparam? Vamos matar ele, quem sabe eu mate o exército inteiro Acelera Primeira, acelera Acelera muito Como é que está a vida do cara aí? 100, quase lá 80, 50, 26, 7 Tá, vamos pegar aqui uns escravos Já que eles também gostam de fazer isso A gente faz com eles E aí E aí E aí E aí E aí Até que meu vassal tá conseguindo chegar lá na cidade deles, ele perdeu a capital que eu dei pra ele, aqui de cima, rocha desfolada, os 15 rebeldes ali tomaram conta, mas eu que feliz que ele tá conseguindo chegar com algum exército aqui, se ele tivesse feito esse caminho aqui que esse exército tá fazendo agora, pelo mar, seria muito mais rápido do que toda essa volta que ele deu aqui, mas enfim, o exército é dele, né, quem sou eu pra falar como que ele deve controlar o exército. Tá, Kelebron, você primeiro aí, o Malos já tá aí querendo uma atenção, a gente vai testar esse seu dragãozinho aí, vamo ver ele em batalha como é que ele é. Tá, vamos colocar os arqueiros aqui. Lanceiros aqui, Ork Selvajsk aqui, Guerreiros Elegantes. Você não tem projeto, então você vai pra linha de frente. Vocês podem ficar aqui em incomodar qualquer um dos caras que tiver lá. Faz tempo que eu não luto uma batalha com esse exército aqui, eu acho. Vocês, por enquanto, são usados de projeto, né, vocês são brabos de qualquer jeito. Pode acertar com esse cara ali, ó, tira o corpo a corpo. Eu tô tomando uma chuva já. Vou mandar só meu ídolo lá na frente. E o Kelebron, Kelebron, esqueceu não dele, foda-se. Ah, é, tem essa magia super legalzinha, né, velho. Não tem por que a gente não brinca com ela. Pou! E esse aqui? É o Sopro? Sopro ambar, vamo ver. Tem que ser laranja, hein. Ah, é. É que eu tomei muita ficha, parceiro. Sei louco, estou praticamente dizimado aqui. Só estava brincando, era just a prank, bro, just a prank. Tá, já peguei aqui. Deixa eu pausar pra mandar todo mundo junto. Ataque a vocês aqui. Ataque aqui. Ataque a vocês aqui. Aqui. Arxervagens aqui. Vocês aqui. Tem uns carinha aqui atrapalhando, vai ajudar ele vocês. Vocês podem ir ali atrás. Qualquer arqueiro deles que você acertar pra mim já ajuda. Porque estamos brigando com elfos, né. Até que eu vejo ela. Uh! Pô, esse cara tá matando meu bichinho ali, velho. A pressão minha é muito mais pequena do que o normal, velho. Vai preparar nisso. Ajuda ele lá, ajuda ele lá. Ele tá sofrendo, velho. Deixa meu bichinho morrer. Ele foi caro pra caralho. Vocês podem vir aqui pegar essa galera. Bebeirão infantaria, ou cavalaria. Vai cá então. Acabou a festa de arqueiro. Surpreta, m*********. É isso aí, galera aqui. Um rebanho da perdição aqui pra amolecer os corações deles. Vamos ali no meio da muvuca ali, ó. Deixa eu ver quem tá incomodando mais. Forçados da arca negra. E não saiu só. Caidaço. Então vocês vêm pra cá, pegam esse lança-inset safador ali. Um guarda-next na garante, tá comendo minha infantaria ali. Preciso trocar essas unidades iniciais aí, velho. Se a sua guarda-next na garante ia ser massacre. Pega aquela galera ali. Você pega essa galera aqui. E você, vêm pra cá. Você olha a defesa corpo a corpo dessa galera aqui, velho. Tanto bônus que eles ganham. Chega a dar pena. Tem essa galera aqui. O Malos tá ali no meio, né? Olha o Tzarka que tá no meio. É o Malos aí. Ainda resta a sanidade. Tá, vamos ali no meio agora. E o Malos pediu a Hegel sem nem virar o Tzarka. É uma boa batalha, Malos. Daria tipo uma nota sete. Já tô aí muito dano pela quantidade imensa de arqueza que esse cara tem. Minha armadura ser praticamente nula aqui, né? Os Zorgs ervaem. Os caras ficam dando cupom direto aí. É isso que acontece. Anexarque também. Malos no submundo. Não derrame sequer uma lágrima, pois esse duque assassino e sombrio pode muito bem estar com o Siterai agora. Nas profundezas de Mirai. Ou Mirai. Onde ele certamente pertence. Tá, a gente ganhou 30 de dano perfurante da arma. Nosso Orc Flash agora dá um pouquinho mais de dano, basicamente. Eu já vou colocar uma estrada aqui. Já tô conseguindo estrada, então não precisa. E esse aqui. Não me ajudará em nada também. Então não esquece. Esse aqui, no entanto, me ajudaria porque dá esse Amber Blood. Embora eu quase não gaste isso. Eu tenho quase certeza que essa bagaça aqui vai liberar alguns demônios no futuro, mas por enquanto não tem nada. Esqueci, é legal deixar só pra aumentar a quantidade de orcas que a gente pode ter no lugar. Agora se falta, montaria a presa de dragão. Fico triste que o jogo não me deixe fazer nada que não seja... Eu tô pensando em pegar pros Orcs essa cidade, velho. Fortaleza de Dvorag e Forte Negro. Vou pegar pra eles. Ah, foda-se. Perder também. Cadê eles? Fortaleza de Dvorag. Forte Negro. Faz se quiser com elas aí, bicho. Já que você tem exército até agora, você consegue cuidar. Tá, aqui... E pra cá você, puta... Gramunhão. Ataque esse maluco, velho. Como você ousa correr. Tá, vem pra cá, burta. Ataca você. Assim parece que vai ser uma batalha interessante também. Eu vou deixar a máquina controlar o Gramunhão. E vamos lá atacar eles. Tem bastante escolhido pra brigar ali. Salvou? Tá, pelo menos a máquina aceitou controlar. Porque às vezes ela se rebele e fala... Não quero! É... Vou esperar o Gramunhão chegar, vai. Seria uma cara com ele. Eu vou ficar tomando tirão de trilharia aqui, mas chega aí, velho. Eu vou ficar tomando tirão de trilharia aqui, mas eu vou ficar tomando tirão de trilharia aqui. Eu vou ficar aqui na frente, velho. Eu vou indo pra cena, porque eu acho que você tá meio desnorteado do que tá acontecendo aí. Eu vou tomando tiro de flecha, velho. Reforços da superfície! Você já pode começar a atirar nos escolhidos ali. Finalmente um exército que dará algum desafio para Burta. Talvez uma. Tá, talvez uma. Vou pegar aquele lança de ceifador do outro lado Vou pegar uns jereson para matar Gramuillon, só assistir né o vagabundo Muito obrigado por fazer esse movimento no momento que eu dei zoom na batalha Que isso Gramuillon, ta tirando coisa da gente ai Olha o Friendly Fire ai Ah não, é os caras aqui Acho que era o Gramuillon Friendly Fire não será tolerado Respeitaram o duro do Paraguai Porque ele esta se divertindo muito aqui na campanha Então por favor respeitaram o duro do Paraguai Ele não merece tudo isso O dragão voltamos para correr ali Safe do safe PAM 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 Easy Escolhido de arma grande Tirar umas coladas dessa galera aqui Vamos usar o Arqueiro Globler aqui na frente Não se acredite Gramoillon, então eu não sei que você esta fazendo estratégia Mas eu acho que não esta funcionando Eu acho que não está funcionando Não sou nenhum especialista Mas eu diria que não esta funcionando Saiu o dragão, sai o dragão no ar Vamos nessa mira aí, hein O dragão no ar ali, hein Atenção, atenção Wombo, combo, wombo, combo Cê é louco, mano Que orgulho, velho Cê é louco, mano Top 1 caçadores dragões no anime, velho Lançou uma brabíssima agora, velho Pega, 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 pega Acertou, miserável Velho nice, Gramunhão, obrigado pela ajuda aí, viu Cê foi um completo inútil, velho Vamos pegar uns escravos com só 89, que isso, mano Desapoi, né Cara, o Kaká tá no mar ali, velho Chutaram ele, velho Baciu chutar o cara, velho Agora a gente tá com isso aqui Sério, que a muralha tá com 11% de força Ou seja, ela tá toda detonada E você não consegue atacar sem conseguir um arite Esse Gramunhão é a vergonha da profissão, velho Exímio agressor Superioridade de comando e astústice são necessários no campo de guerra Concurso vitórias em várias batalhas ofensivas Muito bom Cofre, pode ser que você esteja atacado em algum futuro aí Por invasões caóticas, então Vou dar uma segurada com vocês Dá pra pegar mais um aqui no equipamento local Eu vou de... Acho que mais uma cavalaria Vou pegar umas 4 cavalarias dessas Acho que eu esqueci esse aqui pra reduzir o declínio dos escravos Uma guarnição melhor ainda Esse exército aqui que eu tava falando Duque Gerod Ele apareceu coincidentemente quando eu comecei a bater na Bretonha Quem sabe com uma chance pra Bretonha convidar alguém pra briga Pô, eu tava com 11 mil escravos Tô com 9.600 agora Tô perdendo bastante Estou triste Aparentemente o Malas atacou a cidade dos Orques Que eu entreguei pra eles que não tinha guarnição e devastou Triste O Malas só consegue manter duas províncias É as duas que eu dei pra ele no começo E o que eu temia aconteceu Os anões do caos Que estão forte pra um caralho Nessa campanha que eu nunca vi antes Declararam a guerra no meu vassalo Obviamente que eu vou ter que me juntar Agora a briga ficou séria, amiguinhos Não, que movimento burro Caralho, por que você não tá com o cara de novo Vassalo Por que você tá voltando com o cara O importante é que eu amo eles O importante é que eu amo eles Pelo menos meus planos de atacar A Teoloren Vou atrasar mais um pouquinho Anexar A máscara teorizante do Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Jamais encarei a máscara teorizante do Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Pois nunca se sabe o que você verá Eu nunca sei como ler esse AI, enfim Então eu leio assim Ah, o AI que a gente melhora isso aqui Melhora isso aqui Melhora isso aqui Your demands Tá, burta É o seguinte Eu deveria muito trocar Seu exército Que tem goblins por 3 Que elas são muito melhores, eu acho Só pra elas terem dano de magia Só que Os goblins tem escudo E é um escudo que bloqueia 55% dos ataques frontais Ou seja, um pouquinho melhor Pra segurar flechas E como que a gente tá indo pra um lugar lá Que é a Teoloren Que é praticamente, você pisou na floresta e cai 37 flechas em cima de você Eu acho que é melhor Ficar com os goblins mesmo Mas eu também poderia colocar uma guardambar E ficaria melhor do que você tem agora Ah, curioso Vamos pegar mais um deles pra fechar 4 Se bem que... Calma lá, calma lá, campeão É... Cancela esse negócio aqui de... 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 Aí vem pra cá Pega mais um na cavalaria dessa Que demora 2 turnos E aqui pega mais um arqueiro desse E aí... Deu certo o que eu queria fazer Ah... Cultistas... Não, eu já tenho esses caras aqui que dão muito dano Mas minha linha de frente tá bem fraquinha ainda Inquisito do tanque Só tem essas duas aqui Elas nem tem escudo Elas são anti-fantaria e anti-grande Eu nunca vi uma coisa assim Elas nem tem os dois símbolos Estranho É, 37 mil flechas então Pra arredondar, vai Você pisou em até o Loren Cai uma... Ué O céu ficou escuro de repente, né Aí você espera mais 5 segundos Todas as flashs igual no... Tecrafilmido 300 lá É anti-infantaria grande, exato Pegar os maromba Quanto que tá o meu declínio de escravos, velho? Cadê? 1% 2% Lá na floresta É, eu tô melhorando o negócio pra evitar isso Porque eu estou perdendo os servos Isso não pode acontecer As flechas dos persas são muitas Façam drawn-se 1% 1% 2% 3% 4% Não, até o lore é assim mesmo, você fala que queria tomar um café aqui e o cara tira uma flecha Se o cara pediu um café, aqui a gente só tem flechas É foda o lugar Poderia falar que é algum estado do Brasil na versão Warhammer, mas aí eu estaria sendo chato Então é melhor não falar Tá, mas esses arqueiros aqui eu podia melhorar, pelo menos Até eu voltar lá, sabe que aqui eu posso recrutar arqueiros agora Daqui dois turnos eu posso pegar os arqueiros melhor Melhor esse aqui Então dá uma segurada aí, burta Eu acho que os anões do caos não vão vir pra cima da gente, eles estão muito ocupados lá em cima É um palpite só, baseado em nada A storm of chaos gathers Tá, com isso aqui é o meu livro do Malos Pergaminho do Terror Sombrio A leitura da inscrição obscura cravada no pergaminho invoca o horror obscuro de Arnizipal Ok, causa muito dano mágico Curioso pra eu ver isso aí em batalha, colocar pro Gramoel Opa, isso aqui dá bastante dinheiro, hein Gostei dessa belezinha aqui Se dá bastante dinheiro, é bom a gente colocar aquela famosa construção que tira o declínio de escravos Que é... Que é... Essa aqui Essa aqui custa muito caro Coloca isso aqui É mago Eu passando vergonha aí De Malos Nunca esquecerei Eeey Ah, esse pode de Guitagors Eu tinha visto isso já Bom, pegar guerreiros do caos é interessante pro seu exército Ainda mais pra gente invadir o... Até o Loren, né Coloca este aqui Reduzir o custo de construção 15 unidades Mas ainda é pouco Pouquíssimo para o que nos aguarda 47 Caraca, essas aqui tem 72 defesa do corpo Caralho, velho Caralho, velho Mesmo assim, as escutas são ótimas Só que elas tem pouquíssimas unidades É, isso aqui é melhor, né Então vou pegar... Esse maluco aqui depois Pegar uns 4 dele E fechar a linha de frente Talvez seja o último exército do Malos Se tiver alguma guarnição aqui... Não, tá zero Ai, meu vassalto tá de sacanagem com a minha pessoa Se tivesse uma guarniçãozinha, pelo menos já matava Esse exército aqui acabou faltando Malos Menos uma dor de cabeça Mas quando ele tiver a cidade Complica Vai, Usga Você é a esperança da humanidade, velho Entra aqui na cidade Entra aqui na cidade Droga, velho Eles vão perder aqui Tem zero na guarnição É só ele pegar Tá Ventos da dor Aumenta os ventos de magia de todo mundo Vamos voltando aqui O que eu queria fazer aqui já foi resolvido Até demais Tá Você então é emissário Agora você consegue recrutar seus guerreiros do caos aí Não, não consegue ainda Ai, que triste, mano O cara não liberou ainda pra recrutar os guerreiros do caos Tava aqui na maior expectativa Ah, não, calma Tá errado isso aqui Ele fala que aumenta a capacidade, mas não tá aumentando Hum Quem sabe no level 2 aumente Tá Aqui dá pra gente pegar uns arquivos melhores, né Exatamente Então vamos tirar aqui 3 desse Pra pegar Amberwood Scouts Meu burta vai ser o primeiro a chegar em Atolói Lá pra falar Boa tarde Vem procurar meu irmão Durta aqui Ele se encontra, cara Tá Tá aqui A gente vai pegar Cadê o outro boladíssimo Você mesmo Só mais um daquilo lá Depois desses 3 ali E Estou satisfeito com aquele exército A gente tá rolando uma peste ali, hein É, mais uma moto aqui, velho Tá foda o piso pedido hoje, hein Porra Triste que eu vou perdendo escravo Minha renda vai diminuindo O Durta e o Burta Se vendo Ele deve ficar muito confuso Com o Burta chegando Tipo o Durta Vai se limpar Da última batalha E o Burta WTF É, cara Mas se uma facção comum essa existisse Quando eles usarem também As raízes do mundo É Eles já saberiam da presença deles Antes deles chegarem na floresta Porque as raízes iam começar a ser corrompidas Ih, olha lá Meu vassalo se rebelou Ele tá aí tanto tempo fazendo frescurinha de vinho aqui pra cima de mim Ele não se mexeu até agora Vamos ver se agora ele se mexe E essa Arábia Eu deveria ter matado todos eles É triste Ah, os esquemes ficaram com a cidade mesmo Antes eles devastavam Mas já tava prevendo isso aí já Porque estão muitas guerras aí Se juntaram a mim Então Cavaleiros de Caledor foram destruídos Opa Eu tô na frente da Fala do Conselheiro É difícil não tampar alguma coisa jogando o Hammer Ascensão do Caos Presságios terríveis vindos do norte Os tentáculos espalham sua mácula para além dos ermos malditos Semendo a discórdia pela terra Suas forças perversas se fortalecem Seus agentes viajam para espalhar as mazelas de corrupção de seus deuses malignos Em seu encalço Estão bandos de guerreiros salteadores liderados pelos mais fanáticos dos senhores do caos Dispostos a promover a destruição em nome dos poderes destruidores Cada vez mais guerreiros se aglomeram em algum ponto de encontro com os desertos do caos Sob um vínculo poderoso que transcende suas rivalidades mesquinhas Peraí E os impulsiona a se juntarem à ordem incomensurável O juiz do final se aproxima E a única esperança está na força Tem que engasgar com a minha saliva aqui Foda Socorro Quase morri Agora que o Conselheiro saiu Deixa eu voltar a cara aqui pra cima O turno do Arkham chega no 130 A invasão dele Ué, 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 ué 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 Eu recrutei os caras aqui, mano WTF Ah, entendi o que aconteceu Entendi o que aconteceu Eu estava construindo esse level aqui Só que eu estava recrutando esses, né Agora terminou de construir esse level 3 aqui Ao invés de ele liberar os dois É... Não sei o que o cara fez lá no código Mas quando veio pro level 3 Esse aqui não dá mais pra ser recrutado Só dá pra recrutar esse Tá sério... É, realmente a facção precisa de muito trabalho ainda Eu acredito que eu estou anotando tudo isso que eu estou vendo de problema Mas eu não estou anotando porque eu sou preguiçoso pra caralho Pra mandar pro cara Mas enfim Ah, ferocious Ahn... Vou precisar de mais um desses depois Aí eu estou satisfeito Adoraria pegar um desses carinha... Não sei se dá pra construir um negócio aqui É, não tem um negócio deles aqui Que é o herói que tem nas cidades Esse cara aqui O Pathfinder Que é o guarda-caminho lá dos Elf da Floresta, né O Celebrim... O Celebrimbron não O Celebrimbron vai ter coisa pra fazer aqui Porque os vassados estão aqui embaixo Eles estão de cara pro gol aí Vai demorar pra você pegar esse crescimento aqui, hein, meu querido Vai demorar mesmo Eu só queria meus guerritos no caos Palácio do Mago... Ah, melhor aí, velho Eu já tento colocar um negócio também pra diminuir o negócio de cair escravo lá Que já tá em 8.900 Eu tô perdendo muito Eu tô muito tempo sem lutar, velho Burta... Só preciso trocar esses dois arqueiros seu Quer dizer, esse aqui É, esse aqui também dá pra trocar Esse aqui... Não sei se eu troco Enfim... E a gente tem que... Andar, velho Palácio do Mago... Você? Não, não é você não, pô Mago Califa Se o caos me atacasse, seria suicídio Olha, pra mim atacar vocês se mexem, né? Engraçado é isso Engraçado é isso Porque quando eu pedia assim Ninguém fazia porra nenhuma É, meu vassalo orca Sai correndo, bicho Sai correndo que os anões do caos já estão aí na sua porta, mano Você tá louco Essa facção ficou muito forte, cara Eu nunca vi esse cara tão forte Eu já vi eles ficando fortes por causa daquela invasão Mas dessa vez foi sim a invasão Eles começam com uma cidade E eles conseguirem ficar fortes, velho Incrível Achei foda E eu adoro o emblema da facção deles também Ficava muito legal E olha lá o Jenkies com o barco de Marimburgo Essa galera é chata pra caralho, velho Vai ficar dando voltas e voltas nessa região marítima É chato demais